Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Jacareí O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples Esse site aqui é para emissão da certidão devedor Então você clica aqui em devedor Aqui mais abaixo coloca o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E clicar aqui em verificar Aguarde um pouco Vai aparecer essas informações aqui abaixo Você clica em gerar certidão E aguarde mais um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Jacareí Muito obrigado pela sua atenção